Estamos chegando com o nosso Giro Cultural, acompanhando Angelo Davanzo e Arnaldo Martinez no lançamento do livro Ribeirão Preto das Crianças, aqui no espaço A Fábrica. Muito concorrido nessa manhã de domingo e olha, vamos acompanhar porque está muito legal. E o espaço A Fábrica recebeu um ótimo público na manhã de domingo para conhecer o novo trabalho Ribeirão Preto das Crianças, um livro apresentado de forma bilíngue, português e inglês que conta a história de Ribeirão Preto, destaca pessoas, fatos, locais, uma grande oportunidade de você conhecer um pouquinho mais da nossa cidade. Ângelo Davanzo, que foi responsável pela pesquisa e texto, e Arnaldo Martinez, que fez a ilustração, autografaram os livros e recepcionaram o público sempre com muito carinho. E aí 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 Que interessante, um espaço novo, mais uma opção cultural, mais uma livraria, também mais um espaço para lançamentos de livros e a preocupação com a criança Ribeirão pretana. Esse foi o nosso Giro Cultural, nos encontramos na próxima. Grande abraço! E aí E aí E aí